Comigo que eu vou falar do Itão, olha o recado do Itão pra você. Atenção, hein? Todo dia, meu caro João, é dia de encontrar as maiores ofertas e as melhores promoções do Itão. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Norte Frutitão e Pé-mercados. As maiores delícias da natureza, com os melhores preços para você. Vamos conferir? Ovos cartela, 30 unidades, R$ 7,88. A batata inglesa, o quilo, R$ 1,08. Cebola branca, o quilo, R$ 1,26. Repolho branca, o quilo, R$ 1,38. Maçã nacional, o quilo, R$ 3,48. E tem mais, hein? O Itão cobre qualquer oferta na hora, no caixa, sem demora. Você pode comprar tudo no varejo em até quatro vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Aproveite, hein? É o maior prazo sem juros da região. Itão e Pé-mercados, as maiores ofertas, as melhores promoções. Pé-mercados. Obrigado.